e aí tudo bem com você nosso vídeo de hoje eu vou ensinar pra você a como descobrir o número do seu piso isso mesmo às vezes na sua carteira de trabalho não tem às vezes você não tem um cartão cidadão então a forma de você descobrir o número do seu peso se você está chegando é novo então já se inscreva no canal e para ajudar o nosso canal também clica nesse cio e também deixa o like bombardeio de like tem um incentivo pra gente continuar trazendo conteúdos como esse pra você abre o seu navegador de internet e aqui você vai digitar o seguinte meu e ns é beleza depois que ele abrir aqui vai aparecer o site a caminho e nss e aqui que nós iremos clicar belezinha aqui você vai clicar nesse homenzinho aqui em cima pra você fazer o login vamos clicar aqui em louquinho mas eu sei que muitos não têm conta criada abriu isso aqui então a gente vai digitar que o cpf bora lá por o cpf digitou cpf você vai clicar em cadastrar caso você não tem uma conta e se você já tem uma conta você vai digitar o cpf e vai clicar em próximo essa próxima etapa ele vai aparecer o seguinte qual é o primeiro nome da sua mãe qual é o mês do seu nascimento e qual o ano do seu nascimento então você vai marcar todas essas opções depois de marcar você irá clicar em continuar o próximo passo é o seguinte é um pouquinho meio burocrático mas eles têm que entender que realmente você é o dono desse cadastro não tem nenhum tipo de erro e agora pra validar os dados que você enviou você terá sim que responder algumas perguntas e aqui embaixo qual das empresas que você trabalhou então você vai ter que selecionar aqui qual dessas empresas ou um trabalhei nenhuma após selecionar a empresa que você trabalhou você vai clicar aqui em continuar o próximo passo vai aparecer aqui você receber algum tipo de benefício da previdência social nos últimos cinco anos e aqui aparece sim 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 ou não recebi nada caso não tenha recebido basta clicar em não receber benefício da previdência social nos últimos cinco anos e clicar aqui em continuar aqui aparece sua última contribuição para a previdência social sobre qual salário aqui vai aparecer alguns salários aonde você vai marcar o salário correto ou nunca contribuir para a previdência social e clicar em continuar o próximo passo é quando ocorreu sua última contribuição por carnê ou guia de previdência social nos últimos cinco anos exemplo de contribuição recolhimento como autônomo contribuinte individual entre outros ou seja da empresa se você autônomo você vai verificar aqui e vai marcar e clicar em continuar o próximo passo é qual o ano da sua última contribuição para a previdência social veja o ano e marque em continuar o próximo passo vai aparecer ali o seu cpf já marcado se não tiver você marca mas já tem e pra você colocar uma senha e repetir essa senha colocou a sua nova senha vamos clicar aqui em criar senha senha cadastrada com sucesso seu cadastro foi confirmado para acessar meu inss será necessário usar a sua nova senha então agora vamos clicar aqui entrar em gol e ponto br agora vamos clicar nesse homenzinho aqui de novo vamos clicar em login agora como nós já temos uma conta que não é necessário clicar em cadastrar e aqui você vai digitar novamente cpf e vai clicar aqui em próxima próximo passo ele aparece o número do seu cpf e ele pede aquela senha você lembra aquela senha que nós queremos você vai colocar ela aqui e vai clicar em entrar aqui aparece autorização de uso se você clicar em negar você vai entrar nisso nunca então fazer o que é obrigado a autorizar prontinho agora você acessou aqui a sua conta e vamos clicar aqui no boneco novamente após você clicar nesse boneco vai aparecer seu nome seu cpf e aqui vai aparecer o número do seu piso caso você não saiba porque a carteira de santa catarina mesmo todas as carteiras deles de trabalho vem o número do piso ali o número do nisso mas a carteira do estado de são paulo pode dizer a minha nunca veio enfim lá eu que anotava lá mas agora ficou bem fácil e agora tá eu tenho o número do piso e como eu faço para consultar vou deixar pra vocês aqui um card pra você acessar certinho e ver aí se vocês têm um piso faça o passo a passo caso tenha ainda alguma dúvida me avisem que eu faço pra vocês um novo passo a passo que eu sei que algumas coisinhas ali mudaram porque agora são mais rígidos e pra realmente provar que é você estão fazendo algumas perguntinhas aí qual foi seu trabalho última a vez que você sai de tal trabalho e assim por dia um abração até mais tchau tchau